Bom Jardim tem se desenvolvido bastante, principalmente graças àqueles que acreditam e que investem na cidade. A professora Maria Isalfira é uma delas. Sua escola particular Linha Alegre oferece educação de base, de qualidade, que forma os futuros profissionais de sucesso. Acompanhe. Com uma vasta experiência em educação, a professora Maria Isalfira criou em 1985 a escola particular Linha Alegre. A escola é focada na educação infantil e ensino fundamental, atendendo crianças do maternal ao nono ano. Conta com salas climatizadas, professores bem preparados, aulas de informática e plengraude. A qualidade do ensino de base é a chave do sucesso profissional dos seus ex-alunos. Meus primeiros alunos, mais de 80% são formados hoje em várias áreas, na medicina, arquitetura, direito. e odontólogos e muitos outros, exotecnia, tudo isso. Não o que aprenderam aqui, mas o ensino fundamental serviu daqui. Foram alunos que não tiveram problema, não foram reprovados, hoje estão atuando, muitos têm ótimos salários. Alguns já são políticos, outros cada um age na área que quer, mas com sucesso. Então, vamos lá.